Facilitando Lords of the Fallen parte 2, mano. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá dar uma olhadinha, tem todo o início guiado. E se você seguir agora os passos desse vídeo, ao final dele, você vai ter esta incrível espada, que é a espada da Pietá, né? Da primeira boss fight, essa é a espada dela. Mas, Chief, eu esqueci... Como pega essa espada? Vai ser no final do vídeo que você vai ter a quantidade de recursos necessária, mas eu não ensinei uma coisa. Se você fez tudo no primeiro vídeo e no final você entrou no umbral e veio aqui falar com o Morru, você vai ter aqui um botão de conversinha, vai estar marcado aqui, que você vai entregar um item pra ele. E aí você vai poder pegar as lembranças. Sim, aquilo lá que você mata uma boss, você termina uma boss fight e você pode pegar os itens. A espada da Pietá já vai estar aqui disponível. Porém, você vai precisar de 40 escórias do umbral. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar o caminho de uma das partes que eu achei mais chatas, que é a parte do pântano. E também vou ensinar pra vocês duas boss fights que são bem complicadinhas, fechou? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra mais conteúdo. E se você gostou do conteúdo de Lords of the Fallen, não esquece de deixar aí nos comentários. Também saiu o review de Homem-Aranha, que essa semana a gente começa aí a cobertura do jogo. Então, fique de olho em todas as minhas redes, que tem bastante coisa saindo, certo? Então, bora lá fazer a primeira parte, que é o labirinto, o movimento. Nossa, que difícil, hein? É chato. Eita, vamos lá. O momento SP ainda não é o pântano, não. Seguinte, terminou a boss fight, você vai correr aqui pra direita. Eu, aqui pra esquerda, eu acho que o ideal é você que esteja lá pro nível 25, alguma coisa, tá? Pra essa boss fight. Você vai encontrar o nosso amigo Teka Ikira aqui. E a partir de agora ele vai te vender algumas coisas. E um dos itens muito bons que ele vende é o cura veneno, tá? Talvez você precise deste item aqui, tá bom? Você vai avançar aqui pela direita. Vem meio que correndinho, tá? Porque tem um cara ali que dá uns tiros. Mas aqui você vai vir correndo com tudo e... Prau! Cair. E você vai entrar nesta boss fight. Mano, é uma bela boss fight, tá? Eu não vou fazê-la ao vivo. Eu vou já direto pra tentativa. Porque as duas boss fights desse vídeo, na verdade, a gente vai ter... Eu vou ter questionamentos aqui pra fazer de ambas as boss fights. Porque, cara... Eu não gosto muito de boss fights quando o inimigo tem movesets fora de ritmo, sabe? Tipo, a minha mente procura um ritmo no moveset dos inimigos. E esse aqui é um dos casos onde o inimigo não tem ritmo no moveset dele, tá? É uma luta difícil. Mas não é muito difícil, não. Bora lá, então. Recomendo que você esteja com carga leve, tá? Vamos prestar atenção primeiro no design dele, né? Você pode ver que ele tem braço. Só o braço esquerdo. Então, o design do jogo te mostrando que o lado mais fraco dele é o lado direito. Porque ele não tem como se defender e não tem como bater, né? Então, vocês vão perceber na movimentação dele que o ideal é que você mantenha uma média longa distância do lado esquerdo seu, do jogador, né? Aqui do lado da minha câmera. E você vai ver que, às vezes, que ele for tentar te bater com o braço, ele vai dar esse abraço nele mesmo e jogar o braço pra fora. Então, eu quero que você sempre fique nesse canto, tá? E com a sua mira travada na cabeça. Você vai ter como mirar na perna dele, né? Ou na cabeça. Fica na cabeça. Porque quando ele estiver sem ângulo, ele vai fazer isso que ele acabou de fazer. Ele vai tentar dar uma cabeçada pra trás, tá? E é nessa tentativa de cabeçada pra trás que você vai conseguir machucar ele bastante. Você vê que quando eu tava longe, eu aproveitava pra dar uns hitzinhos mágicos e tal. Quando ele estiver longe de você e der essa patada de cima, vocês viram que ele deu tipo uma patadona por cima ali, né? Deixa... É... Que ele levanta meu braço e bate o braço. Ele vai se arremessar de boca. É um ataque muito forte. Então, já espera ele. Quando você estiver à distância, ele sempre vai tentar jogar a cabeça pra cima de você. Ou, quando ele urrar... Vocês viram que ele urrou? Ele só vai urrar quando você estiver perto. E quando ele urrar, se você estiver perto, quer dizer que ele vai pular e pisar no chão. Isso aí me dá one hit, tá? Então, é só você entender que de acordo com o posicionamento que você tiver dele, você vai triggerar diferentes ataques nele. Então, eu tô atrás, do lado que ele não tem o braço, ele dá a cabeçada. Quando a sua mira tá travada na cabeça, você consegue bater bastante na cabeça dele. Mais uma vez, então, ele urrou e pulou. Mano, estar ali de baixo é péssimo. Quando chegar mais ou menos na metade da vida dele, ele vai começar a envenenar um pouco mais a área. Então, é bom que você leve algum itemzinho de cura de veneno, tá? Mas você vai ver que muitas das vezes, ó... Então, nessa aí ele se afastou, vai dar a patata pra cima e a cabeçada, ó. Você vai esquiva e vai sentar-lhe a porrada na cabeça, tá? Aí ele deu o abraço nele próprio e abriu os braços. Eu já tava emocionado porque eu tava quase matando. Deve uns 30, 40 minutos pra conseguir matar esse bicho aí em repetições, né? E, ó, mais uma vez, cabeçada. Se você manter a sua mira sempre na cabeça, você vai ter os pontos fracos dele, ó. Aí ele vai tentar dar o tapa, ele vai dar o abracinho, vai tentar dar outro tapa. E quando você estiver longe, na fase 2 dele, ele vai arremessar uma onda de veneno também. Talvez eu nem sei se no vídeo pegou. Ó, cabeçada por causa da posição que eu tava. E a hora que você consegue realmente punir ele, né? Abracinho próprio, deu o tapão. Você vê que eu tomo uns golpes muito fáceis, né? Com ritmo muito ruim dele. Mas, caí e de qualquer maneira eu já consegui voltar com tudo, né? Então, ó, bração no chão, cabeçada. Você esquiva. Como eu tava no umbral, você mata... Vocês perceberam que ali, no umbral, ele coloca aquele... Aparece um protetorzinho nele, né? Eu não tenho certeza, mas teve duas vezes que ele ficou por um hit de vida e eu não matei ele. Então, eu acho que talvez, se você não matar aquele bichinho azulzinho, ele não tome o final hit, tá? Então, quando você entrar no umbral, lembra de finalizar aquele bichinho ali, tá bom? E aí, vocês vão ver que o negócio já estava muito perto da finalização. Como eu falei, foi mais ou menos uns 30, 40 minutos de insistência, mas não tem muito segredo, tá? Eu acho que a grande dica que eu posso dar pra vocês é sempre fiquem do lado esquerdo dele, tá? Sempre fiquem do lado esquerdo... É, no esquerdo do jogador, no caso aqui, né? O lado que ele não tem o braço, tá? Porque, quando você estiver do outro lado, ele vai tentar dar um golpe que o ritmo é muito ruim. Ele levanta o braço, ele freia e ele dá a patada. O meu cérebro não consegue captar esse movimento, tá ligado? Que ele levantar o braço, freia e dá a abraçada. Então, o segredo é o posicionamento, porque você vai estimular o ataque certo nele, tá? E aí, o segredo, de fato, é você ficar no canto aqui, no que seria o canto da webcam, o esquerdo do jogador, o direito do bicho, o lado que ele não tem braço, ó. Vocês vão ver, aí eu vou me afastar um pouquinho, ó. Dentro daquela direção, aí eu acertei numa esquiva, mas errei a segunda, porque eu fui burro, tá? Porque você pode ver que ele demora muito pra se recuperar depois de cada golpe. Ele urrou, ele vai pular. Acabeçou, e é isso, porque eu já tava distante. Se eu estivesse perto, ele teria pulado e tentado pisar na minha cabeça, tá bom? 30, 40 mil de fins, eu acho que você consegue matar ele. Level 25, é... Recomendo a armadura de peso médio, tá? Porque você vai conseguir mitigar um pouquinho de dano, e ainda assim fazer umas boas esquivas. A armadura de leve também funciona, né? Você vê que eu já tava cravado no protetor dele, finalizei, ele tava muito miado, e aí eu insisti um pouquinho mais, arrisquei, mas eu poderia ter morrido aí. Então, só vai quando você tiver certeza, certo? Easy peasy, pô. É o primeiro boss mais dificinho que vocês vão enfrentar no jogo. Voltamos pra gameplay, inimigo finalizado, manos. E a gente vai pra uma parte agora que eu preciso ser honesto pra vocês... Ah, não esquece de pegar ali a memória, tá? Do umbral pra você continuar acumulando a escória, né? Vamos passar por aqui, deixa eu quebrar no enrolamento mesmo. Manos, e agora eu preciso falar que é uma parte que eu não gostei muito não, mano. Eu odeio pântano em videogame, tá? Pra mim é tipo pior que a fase da água, assim, mano. Eu acho tenebroso, né, mano? Bom, o clássico, né? A gente vai sempre tentar matar os magos. Eu tô com a minha espada aqui, mas aqui você vai de boa. Mas a verdade mesmo é que você pode ignorar grande parte das brigas. Logo aqui na frente você vai encontrar o nosso amigão, e aqui do lado um ponto de descanso, tá? Descansou, beleza. Vai continuar. Aqui a gente vai ter que andar em volta algumas vezes pra liberar alguns atalhos. O primeiro atalho que você quer liberar é este aqui, ó. Ele vai estar fechado, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é passar aqui por fora. Você vai circular. Mano, agora aqui é meio difícil. Tem muita briga. E o que eu acho que é mais importante você fazer agora é você... Preciso melhorar essa arma ainda, mas ela já é bem interessante, né? Deixa eu puxar uma reta aqui pra outra mão. Que é o seguinte, aqui já vai começar a aparecer esses inimigos aqui que cospem veneno e tal, mano. É bem chatinho, tá? Esse primeiro da primeira vez que você vê ele vai aparecer aqui, mas você vai conseguir ignorar porque a maioria deles é bem lento, tá? Você vai passar aqui pela esquerda, vai seguir por aqui. Esse cara me viu lá pela portinha, por isso que ele tá me perseguindo, tá ligado? A gente vai correr por aqui. Você vai subir este tronco. Você vai virar aqui na esquerda. Mata esse primeiro cara que tá aqui. Filha da mãe. Eles bugam de andar. Mano, eu odiei essa parte do pantano. Minha nossa. Vamos lá. Beleza, ele caiu. E o outro pulou. Você vai seguir por este canto. Vai passar por aqui. E vai abrir a portinha que está deste lado, tá? Você viu? É praticamente fazer só o caminho da esquerda aí, que nem eu fiz, né? E a gente vai... É que você vai poder mandar mais um descansar. Agora é muito importante que você tenha guardado aquelas sementes da sua lanterna, tá? Porque a gente vai ter que criar um checkpoint agora com a nossa lanterna, tá? Então você pode passar por aqui mesmo. Os bichos são chatos e não são. É um negócio meio difícil de lidar com eles, mas tudo bem. Você vai passar aqui pela esquerda. Ui! Não queria ter caído, mas tudo bem. Não queria ser. Vai passar por aqui. Circular. De novo tudo pela esquerda. Caralho, isso aqui é novo. Não tinha visto não. Vamos embora. Depois eu vejo o que é isso aí. Alguma quest. Mas não é isso aqui que eu queria fazer, não. A gente quer vir bem pela esquerdinha por aqui, ó. Vai ter um ali no meio do negócio. Vai passar pela pontezinha. Porque aqui se você cair, você morre. Você vai continuar avançando. Você vê que não é difícil desviar desses bichos, não, né? Vamos seguir por aqui. Como eu falei, é importante que você tenha a semente, tá? Porque você vai chegar aqui no cantinho. Pode ir passando. Pode ir passando. Esses bichos dão rolamento. Esse aí é a lançada, ó. E a gente vai seguir por este cantinho. Ui! Até você chegar na beirada aqui do pântano. Certo? E aqui, ó. Você vai ter como plantar uma semente, tá? Pra isso, você vai precisar matar os inimigos que estarão te seguindo até aqui, tá? Mas você precisa plantar essa semente aqui, tá? Fica a minha dica. Bem importante nesse momento. Então, você mata eles tranquilo. Tá? Vamos lá. Vou matar geral aqui. Beleza. Geral tá morto. Tranquilo. Você viu que não foi muito difícil. Tudo bem que eu tô forte pra caramba já, né? Você talvez esteja farmado também. E aí você vai plantar uma sementinha neste pico aqui. Certo, mano? Plantou essa sementinha aqui. Tu tá ligado que o bagulho tá fluindo. E quando você plantar a sua semente aqui, essa escada vai estar fechada. Então, o nosso próximo objetivo é descer essa escada. E como que você vai fazer isso aqui? Você vai puxar a sua lanterna do umbral. Você vai entrar no umbral. Você vai correr aqui pela direita. Você pode matar esse bicho por fora, tá? Esqueci dessa parte, mas tudo bem. E aí, manos? Essa região aqui vai estar toda fechada, tá? Oh, caceta. Os bichos não estão dando paz, né? Beleza. Você nem precisa matar todos esses bichos, não, tá? Você vai passar aqui pela direitinha. Você vai ver que todo esse caminho vai estar fechado com umas raízes, tá? E não tem muito segredo. Se você vier aqui no cantinho superior, você já vai ver que as raízes vão estar ali e outra aqui embaixo, tá? Liberando, matando essas duas raízes que você... Pegando essas duas partes da raiz, você vai vir aqui e esta porta estará aberta. Você vai avançar por aqui. Vamos fazer aqui... Bem rapidinho. Nossa, o padrão é muito forte mesmo, Deus amado. Você vai correr pela direitinha. Virar à direita. Vem aqui. Por aqui a gente vai encontrar a subidinha já. E aqui vai ter a subidinha. Essa região é muito difícil, tá? E o que você quer fazer? Você quer ignorar essa galera que está brigando aqui. Você vai passar reto. Vai vir por aqui. Vai chegar neste canto. Vai ter gente ali dentro daquela cabana e tal. O que você quer é chutar essa escada, mano. Se você chutar essa escada, tudo bem você morrer. Porque o seu respawn vai estar aqui, tá? E você vai conseguir ter feito o avanço que você precisa. Deu para entender o caminho, né? Você não vai passar. A única dificuldade que você vai ter é que você vai ter que tirar as raízes daquela ponta ali. Ô, caceta. Bicho chato, né? Depois disso, mano. Aqui o negócio fica louco, tá? Porque aqui a porrada é franca. Aqui você tem que matar uns inimigos. E você tem que eliminar os pontos... Os defensorzinhos deles que estão aqui no meio. E ir matando. Vai ter bicho pra caramba, tá? Ali no cantinho vai ter item e tal. Mas o que você está procurando mesmo é este caminho daqui, ó. Que tem uma galera aqui, tá vendo? Então o que a gente quer agora é dar uma ignorada neles, tá? Você vai continuar seguindo pelo canto. Seguindo, seguindo. E aqui você vai ter outro lugar pra plantar a sua outra plantinha, tá? Muito fácil, né? Então é importante que você tenha as duas sementes. Ah, Pati, você fez tudo de primeira. Eu fiz porque a escala estava aberta e tal. Você vai sofrer se você fizer sem. Essa aqui, se você não quiser, se você quiser economizar a planta e não quiser plantar aquela, esta aqui você precisa plantar, tá? Essa aqui é fundamental. Por quê? Porque essa aqui é a última planta antes de chegarmos na arena de um boss. E esse, meus amigos, é bem chato. Vamos lá. É o seguinte. Essa aqui é uma boss fight que eu vou ter que pausar bastante. Porque o maior problema que eu vejo nesse inimigo e no outro é porque o início de alguns ataques do moveset deles são sempre iguais, tá? Ó, começo de briga. Vamos por etapas. Começo de briga, ele vai avançar o cavalo pra cima de você. Sempre que ele for correr com o cavalo pra cima de você, tire a mira dele. Destrave a mira dele. Deixe seu personagem livre. Se você tiver que nem eu, com peso, médio e tal, quando você der a esquiva, sem estar com a mira presa nele, percebam que a minha estâmina está praticamente... Ele está imóvel, né? Porque eu estou só andando. E aí, quando ele se aproxima de você, você vai dar o rolamento pra fora do cavalo, tá? E o que eu falei? Isso... E aí, logo depois, ele vai afundar, ele vai girar, ele vai subir com o cavalo. E aí, ele tem dois arremessos de lança. O primeiro arremesso de lança, que é esse. Ele avançou, ele vai girar, né? Ele vai correr lateralmente e ele vai fazer o arremesso de lança. O primeiro arremesso de lança... Gravem bem isso. Ele vai pular do cavalo e dar o arremesso de lança. Quando ele pular do cavalo e dar o arremesso de lança, é porque ele vai descer do cavalo. Se liga o que vai acontecer agora, ó. Pulou, arremesso e desceu. Quando você for fazer isso, eu quero que você esteja com a mira solta, tá? Você não tem que estar com a mira presa nele. Ele pulou, ele arremessou. Você deu o rolamento, você prende a mira nele, tá? E aí, você vai conseguir dar uma sequência de uns quatro golpes nele, dependendo de qual arma você estiver usando. Fechou? Dei 690 de dano. E aí, você vai tentar sempre manter essa distância que eu estou. Se você estiver muito perto dele, vai ser difícil pra esquivar, principalmente das escudadas, tá? E a escudada vai te desconcentrar, tá bom? E é isso, ó. Aí eu bati bastante nele. Quando ele sente o golpe, você viu que tem uma hora que ele sente o golpe, que ele faz... Opa! É a hora que ele vai puxar essas raízes aí. E quando ele puxar essas raízes, você ainda consegue bater um pouquinho nele, tá? Nessa vez aí, em específico, eu não consegui. Uma dica muito importante aqui pra esse boss, jogue de fone de ouvido. Eu sei que é uma dica maluca, tá? Mas muitas vezes ele vai se afundar na terra e você não vai saber a direção que ele está. Você só vai saber de onde ele vem se você estiver escutando o barulho que ele faz, tá? Beleza, ó. Correu pra lateral. Percebam que agora ele vai arremessar a lança, mas ele não vai pular, tá? Então é isso que eu acho muito chato desse boss. O início do ataque é igual. E depois que ele arremessa, ele vem te atropelar, certo? Voltou a mira pra ele. Beleza? Ó, olhou, tá vendo ele, saiu na sua direção, pulou. Tá bom? Então, umas coisas que vão mudar, tá? Tenta sempre manter um pouquinho de distância pra você ter tempo de se preparar, pra você correr fora da direção dele e tal. Enquanto ele estiver aí, irmão, não tem o que fazer, tá? É só ficar andando pros lados e desviando, mas não tem segredo. Não é difícil, tá bom? Pulou, veio. E o cavalo freou. Quando o cavalo frear e der essa levantada, tem muito tempo pra você se preparar, mas ele vai dar um tapa no chão e vai subir umas raízes pelo chão e vão te pegar, ó. E aí você tem que pular por essas raízes. Se você não tiver com a mira presa nele, a sua mira vai estar no modo rolamento e com o rolamento você vai passar facilmente por isso. Ele novamente abriu, correu o lateral. Correu o lateral é sinal de que ele vai arremessar a lança. Pulou, arremessou a lança, cravei a mira depois do rolamento e desci uma sequência nele. Terminei a sequência, pego meia distância e ó agora o que ele vai fazer. Às vezes ele vai puxar o escudo e vai bater de cima pra baixo. E aí vai vir a mesma ondinha de árvores, tá vendo? Então você precisa ficar de olho nisso aí. E agora, mano, sempre que ele der uma brecha, você vai dar um hitzinho curto. Evita hits longos, porque a variedade de ataques que ele tem de perto são muito altos. Voltou pro cavalo, veio, freou o cavalo, pulei as ondinhas. Não adianta bater, eu tentei fazer uma graça aí, mas não consegui. Segue o bairro, circulou de novo, veio pra cima da gente e eu sempre correndo de ladinho. Você vê que eu não tô correndo com o analógico pressionado nem nada, é só me movimentando de lado pra eu conseguir pular na direção certa que ele tá. E a lança dele sempre vai vir do lado que você tá, beleza? Não adianta você tentar dibrar ele, é sempre na base da esquiva, tá bom? Mais uma vez, veio pra cima, puxou. Se isso aí pega, era o one hitzinho em mim, tá? Ainda coloquei uma armadura média que conseguia mitigar pelo menos dois ataques dele. Vamos ver daqui a pouco. Pulou, arremessou a lança, colei nele. Você pode ver que aí eu começo a ficar até um pouco mais receoso, ó. Ó, essa escudada é muito chata. Ele deu a escudada, deu um hit, eu me afasto. Quando ele afundar aí, isso aí é o sinal de que ele ativou a segunda etapa dele. Muda muito pouco, tá? Ele vai ficar com uma arma maior, mas no geral, mano, é só você manter o seu ritmo, tá? Ó, escudadona. Quando ele dá a escudada, perceba que ele dá duas escudadas, tá? É importante que você... Se você tomou a primeira, ela não vai te matar. Então esquiva da segunda e depois da segunda escudada, ele vai vir com um ataque também, ó. Beleza, ó? Vocês podem ver que é bem o timing. Eu bato um pouquinho, me afasto, me curo. E essa é a única diferença da segunda fase. Quando agora ele voltar pra dentro, ele vai ter outras diferenças também. Ele vai ter um ataque com o cavalo, mas esse é o que ele mais vai fazer. Ele vai entrar debaixo da terra. E aí você tem que se afastar de onde ele entrou. Ele entrou num ponto, você vai sempre correr na direção da sua câmera e manter ele em vista. Porque agora ele vai sair e vai dar um pulo. Ele tem dois tipos diferentes de pulo. Tem um pulo que ele vai dar muito rápido, batendo com a... Com a... Com a... Com a... Com a arma dele de lado. E tem esse que ele vai enfiar. De qualquer maneira, velho, você não pode estar com a mira presa nele pra você dar o... A cambalhota. E sempre que ele bater no chão... Ó, esse aí. Olha que bugado, mano. Vocês viram isso, velho? É muito bugado, tá? Então... Que raiva que eu fiquei nesse bicho, mano. Ele faz uns bagulhos muito absurdos. E quando ele bater no escudo daquele jeito, ele vai... Ele vai chamar o cavalo e vai jogar o cavalo pra cima de você. O cavalo vem pra cima de você e ele vai emendar um golpe em sequência, ó. Pulou, lançou. Ele bateu com a lança reta no chão, ele vai ficar preso. Tá vendo, ó? E aí é a hora que você vai conseguir punir ele. Bateu de cima pra baixo. Lança presa. Eu aproveitei pra me curar. Segurei um pouquinho. E ele vem, ó. E ele tem essa estocada. Essa estocada vai te matar, tá bom? Então toma cuidado. Mas essa estocada você vê que ele prepara. Aí ele vai fazer o outro golpe, ó. Ele para. Escudou. Acertou uma. Errou a segunda. Deu o terceiro ataque. E eu consegui pegar a esquiva ali certinho. Mas o certo era o temente da distância dele ali porque ele podia ter me matado, tá? Mais uma tentativa. Bateu de cima pra baixo. Quando ele bater de cima pra baixo, você vai sentir pelo timing que ele vai ativar a magia. Entrou de novo. E aí, pera aí que eu tive que pausar um pouquinho porque... A Giovana veio resolver o negócio pra mim, né? Aí, se quiser pausar, é só colocar no modo foto, tá bom? Aí, beleza. Ele veio, pulou de cima pra baixo. Eu consegui segurar, né? Show. Vocês estão vendo a minha gravação bruta praticamente aí, né? Como foi o meu conflito com ele e qual eu venci, né? Ele entrou debaixo da terra, ele se movimentou, deu o salto, cravou a lança a hora que você consegue punir ele. Aí eu tava já bem confiante, né? Porque eu ainda tava com a segurança do umbral. Então, você vê, ele entrou, eu me afasto daquela região que ele tá e aí ele vai bater no escudo, vai chamar o cavalo. O cavalo vai vir pra cima. Seguindo o cavalo, ele vai avançar na sua direção, pular e bater com a lança. E quando ele vem de frente, com a lança de frente, ele vai cravar. Recoeu um pouquinho, ele ainda tinha vindo o suficiente pra me preocupar, né? Então, eu aproveitei essa brecha aí pra me curar. Ele jogou pra trás. Você vê que ele nem chamou o cavalo, ele já tentou de novo avançar em cima de mim. Puxou a lança. Mais uma vez eu consegui punir ele no ataque da lança. Mantive ele a meia distância pra não dar a chance de tomar escudada. Quando eu vejo que ele erra e que... Olha o ataque que ele deu, mano. Olha o ataque que ele deu de novo, do nada, né? Aquele das ondinhas, eu não tava preparado pra pegar ele. Mas aí, puxei pro umbral e foi só terminar de punir o nosso amigão, né? E assim que você terminar de punir ele, de finalizar com ele, você já vai ganhar ali mais oito escórias do umbral. Eu estaria com 39 nesse momento, mas logo depois que você finalizar ele... Nossa, eu tava bem feliz. Esse aí eu demorei também uns 45 minutos, quase uma hora pra finalizar. Eu já tava há tanto tempo, o que que você vê? A joga entrou, tive que pausar, resolver coisa e tal. E aí, beleza, eu avancei. E já peguei mais... Se não me engano, dá mais duas escórias do umbral essa memória aí. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza, não tenho certeza. Mas eu acho que é isso. Eu acho que dá mais duas escórias aí, você vai bater 41, tá? E com 41, você vai voltar lá pro Descanso Celeste, né? Esse mesmo, deu mais dois, fui pra 41. Volto pro Descanso Celeste e a gente já volta no jogo. Você vai fazer a interação com aquele raiozão ali que agora tá dourado, mas ele vai tá vermelho. Você vai vir na direção que tem o céu vermelho ali, tá? E agora não precisa se preocupar, não tem inimigo. Daqui a pouco vai ter um pontinho pra gente descansar, certo? Queria agradecer o carinho de todos vocês que assistiram. Pedir mais uma vez o seu like. Agradecer o Jadson, meu parceiro Jadson, que mandou no Twitter. Uma dica de farm ali, melhor, né? Então dá pra eu ter feito melhor aquele farm, você correndo e se matando. Muito obrigado, Jadson, também o pessoal que comentou no vídeo. Também teve comentário no vídeo falando isso. E chegando aqui embaixo, no ponto aqui, né? No sei o que do açougueiro lá, vestígio do açougueiro. Você consegue já fazer o seu teleporte para o Descanso Celeste. E lá no Descanso Celeste você vai ter 41 escórias do umbral. O suficiente pra você pegar essa espada, que é bem quebrada e é bem forte. E eu acho que vai te ajudar no resto da sua aventura, certo? Só você vir aqui, tá ligado como é que é, né? Já expliquei no começo do vídeo. Fala aí com o Mogu e pega a espada de Pietá, certo? Se você quiser as características dela, tá ali, ó. O requisito dela é 25 de Radiância. E agora é realmente a hora de força. E ela comba com Radiância e tudo mais. Então, isso aqui vai melhorar bastante a sua experiência com o game, certo? Fora que o alcance dela é o bagulho mais imbecil que esse jogo já fez, mano. Ó o ataque sequencial dela. Ó, ó. Cê é louco? Eu sou quase um Jedi, filhão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve. Ó, queria só, de novo, agradecer a dica, né? O Jadson mandou no Twitter que eu não falei. O Jadson do seu Xbox. Muito obrigado, Jadson. É nóis. E a galera também que mandou nos comentários aí. Pode super mandar dicas, eu super coloco. Uma coisa que eu não coloco nesses vídeos aqui são glitches, tá? Glitches eu não coloco, porque senão rola um patch e aí o meu vídeo envelhece. Então se você tá vendo esse vídeo há um ano daqui pro lançamento dele, que acontece muito, né? Cara, saiba que no momento eu fiz isso aqui, tudo que eu faço nesse jogo é tentar fazer de uma maneira que não é um glitch pra que esse vídeo não envelheça mal, tá? Mas pode ser que aconteça alguma coisa, algum patch, algum nerf, alguma coisa que eu não sei, tá bom? Mas eu espero que isso aqui tenha ajudado vocês a seguir esta belezinha de Lords of the Fallen que eu tô adorando, tá? Eu tô amando esse jogo, tá? Muito legal. E tô aqui produzindo um real time com vocês junto com a minha aranha, é loucura. Então, conta com o seu like, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, tamo junto, um beijo, é nóis, até o próximo episódio. Tá gostando? Comenta aí, é nóis. Tchau, fui!